Eu tenho certa inveja quando eu vejo um casal assim como vocês, Davi. Apaixonados, juntos, porque daí vier. Ai, Vicente, você não deve perder as esperanças. Eu descobri que a Hannah marcou o casamento com o Benjamin. Eu perdi a Hannah pra sempre e tomei uma decisão. Esse programa e todos os outros, você assiste no Globoplay. Passione. Oferecimento. Nova linha de maquiagem Natura Una. A melhor expressão de você mesma.